Olá, muito boa tarde. Você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. As ações ordinárias ofertadas pela Magnesita, empresa focada no segmento de refratários, foram precificadas a R$ 8,25, valor abaixo da cotação de fechamento da última sexta-feira, quando o papel fechou cotado a R$ 8,39. Com essa oferta, a empresa atingiu R$ 291 milhões. O início das negociações dessas novas ações está agendado para amanhã. Elas foram parte do novo mercado da BMF Bovespa. Vale lembrar que na semana passada, a Magnesita teve a pior performance semanal do índice small cap, com queda de 8,9%. Tudo em razão de incertezas sobre o preço que seria definido nesta oferta. Nos últimos 12 meses, os papéis amargam queda de 36,3%. E hoje, depois do fechamento do pregão, algumas empresas divulgam seus resultados, referentes ao quarto trimestre de 2010. São elas Marisa, São Martinho, Térios e Daicoval. A Companhia de Águas do Brasil planeja levantar até R$ 135 milhões em uma oferta primária de ações, um IPO. A empresa vai colocar à venda R$ 9,7 milhões de ações ordinárias, incluindo os lotes suplementar e adicional. O preço estimado por ação está entre R$ 11 e R$ 14. As ações começam a ser negociadas no dia 4 de março no Bovespa Mais, segmento que não é voltado para pessoas físicas. E segunda-feira também é dia de Boletim Focus. O mercado elevou de 5,66% para 5,75% a estimativa para a inflação oficial neste ano. Esta é a décima alta consecutiva do IPCA, que está cada vez mais distante do centro da meta de inflação, que é a de 4,5%. No ano passado, o índice foi de 5,91%, o maior desde 2004. E por fim, a Fator Corretor elevou o preço-alvo para R$ 21 das ações preferenciais do UOL, com recomendação de compra. O relatório enaltece a compra da Dível, empresa que desenvolve produtos de tecnologia da informação. A operação custou pouco mais de R$ 700 milhões. A Fator destaca aqui é o UOL, agora assume a terceira posição no mercado brasileiro de serviços de infraestrutura de TI. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê logo mais na próxima edição. A gente se vê logo mais na próxima edição.